Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Leão prepara-se para o Tombense após a boa vitória sobre o Guarani no último domingo. O time rubro-negro se reapresentou nesta segunda-feira no CT José de Andrade Médicis e iniciou a preparação de olho no Tombense. O duelo, adiado para a quarta rodada da Série B, terá acontecer-se na noite desta quarta-feira, às 21h30min, na Ilha do Retiro depois de dois jogos. O Sport soma quatro pontos, dois gols marcados, e nenhum gol sofrido, porém, o Leão tem três jogos, a menos que a maioria dos rivais do Retiro. Um Sport X Tombense já acontece na quarta-feira, novamente sem a presença de torcedores. Mas o apoio continua. Serquilha Leona Brasileirão Pique Twitter com Mivite 9 e D3U, Sport Clube do Recife 8 de maio de 2023.